Santuário da Serra Dourada Natureza dormindo no cio Aianguera, malícia e magia Bota fogo nas águas do rio Vermelho de ouro assustado Foge o índio na sua canoa Aianguera bateia o tempo Levanta a raial, vila boa Terra querida, fruto da vida Recanto da paz Cantemos aos céus, regência de Deus Louvor, louvor a Goiás Cantemos aos céus, regência de Deus Louvor, louvor a Goiás O tempo novo, o tempo novo Pede licença pra chegar O tempo novo, o tempo novo Em sua casa quer entrar Pede licença pra entrar Goiás Nossa bandeira 45 Pede licença pra entrar Em sua casa quer entrar Pra você nos abençoar Pra você nos abençoar Goiás Goiás Tudo que já conquistamos Não sai da nossa lembrança Num claro e melhor futuro Podemos ter confiança Marconi é mais produção Mais trabalho e mais mudança É o futuro em nossa mão Segurança pra Goiás E Goiás Isso aqui é bom demais E Goiás Nosso povo é de paz E Goiás Pra crescer ainda mais Existe somente um nome Este nome é Marconi Marconi pro povo que faz Estou de acordo com o povo Foi mesmo o tempo novo Que fez Goiás crescer O progresso anunciado Está por todo o estado É só olhar pra ver Por isso não vou arriscar Já sei em quem votar Eu sou Alcides Sou Marconi Estou certo sim senhor Pra governador Alcides é o nome Marconi é a força nova Desse Goiás que deu certo Cuida bem da nossa gente Com o coração aberto Conhe a sua pátria amada Sua visão vai à frente Traz o futuro pra perto Realizando o presente Marconi é do nosso jeito É trabalho e ação Ele tem Goiás no peito E o povo no coração Marconi é do nosso jeito É trabalho e ação Ele tem Goiás no peito E o povo no coração Goiás é a batalha de cada goiano Que une sua força com o calor humano E anda na frente Com todo respeito Com todo respeito Goiás que ainda tem tanto pra sonhar Trabalha cada dia para melhorar O nosso país Goiás vai adiante É com Marconi que chegamos aqui E com Marconi nós vamos seguir É com Marconi que chegamos aqui E com Marconi nós vamos seguir A fila andou A fila andou A fila andou E o povo pede Caiado governador A fila andou A fila andou E o povo pede Caiado governador A fila andou A fila andou A fila andou A fila andou Tô firme e forte Com Caiado Sim senhor A fila andou A fila andou E o povo pede Caiado governador A diarista quer mais quatro Quarenta e quatro Quarenta e quatro O motoqueiro quer mais quatro Quarenta e quatro Quarenta e quatro O economista quer mais quatro Quarenta e quatro Quarenta e quatro E o barbeiro quer mais quatro Quarenta e quatro Quarenta e quatro Porque o povo quer bem mais Quarenta e quatro Quer mais Caiado pra Goiás E é assim que a gente vai Vai Caiado Vai Goiás Vai, 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 vai Caminhoneiro quer mais quatro Quarenta e quatro Quarenta e quatro A advogada quer mais quatro E quarenta e quatro Quarenta e quatro O padeiro quer mais quatro Quarenta e quatro Quarenta e quatro